Não deixa o bagulho, já tá bom, é o seu pai E eu, 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 eu Ô pai, por que que as coisas eram tão difíceis pra mim? Tem dias que parecem, não vou aguentar Perdi as contas, o tanto que eu quis desistir Mas todo dia eu tenho a chance de recomeçar Não sei por quem ainda acredita em mim Faz tempo que eu deixei de te procurar O inimigo vem pra desviar o caminho E o laço é traiçoeiro, quer me ver parar Mas todo dia eu levanto pela manhã E assim tudo no seu tempo eu sei que vai passar Conhece meu coração e sabe que eu sou bom E que a maldade desse mundo não vai me afetar Mas todo dia eu levanto pela manhã E assim tudo no seu tempo eu sei que vai passar Conhece meu coração e sabe que eu sou bom E que a maldade desse mundo não vai me afetar Não deixe eu no barco Jogado na ilusão Guia os meus passos Faz luz na escuridão Me leva pra perto, pra perto, pra perto de você Me chama de filho, seu filho Faz a chama acender Não deixe eu no barco Jogado na ilusão Guia os meus passos Faz luz na escuridão Me chama pra perto, pra perto, pra perto de você Me chama de filho, seu filho Faz a chama acender Ô meu senhor, tá complicado, muita treta por aqui Já tô até pra confessar que hoje eu pensei em desistir Nem todo mundo quer, meu bem Então vou vigiar, fazer por onde também Nós é fé e Deus, nós toca as caminhadas Mas tem dias que é foda e nós não aguenta na parada A mente fica minhão, semblante bolado Várias caminhadas eu tentando ficar focado Mas não vai tirar Eu peço a Deus que só me guarde Me livre de todo mal E acalma a tempestade Que eu vivo, sou real Peço a Deus que só me guarde Me livre de todo mal E acalma a tempestade Eu vivo, sou real Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente Que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tira, vai na quebra Quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja Já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixasse de lado Tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado O que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora Cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora Esteguinho voltou com os pés na porta Cheio de ódio no olho Foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto sonha Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente Que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tirava na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja Já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixasse de lado tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado o que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão, dá ó E agora, e agora Esteguinho voltou com os pé na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Sonha Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da luz e de correr atrás É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Que o sonho vai alcançar Vou na pé Sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vi passar Hoje vivendo e eu quero, não posso parar A luta é constante Vou seguir adiante 10 anos, é melhor viver Fuga Daca o sonnça preci, jura Jura 10 anos, é melhor viver Fuga Daca o sonnça preci, jura Jura Sorris chegou a minha vez Deus riu tudo o que eu passei Mas não deixei de sonhar Nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão Vai ser coita na truta Com o parceiro na garupa Que fechou e tava lá Deita lá puta Eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nós ia estourar Tudo começou na casada, tinha exaurado O bebê na palma Eu mandando os ideias Deixo de novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É ele que permite Todo o processo leva a gente crescer Saca da garage, olha como nós tá Amigo e do que é os TT Tem que meter em marcha pra mim acompanhar Só tô no jogo, faço por merecer Tive que perder, pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga o padre, viu nós chegar Deixa esse menor viver Fuga Daca o sonnça preci, jura 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 Deixa esse menor viver Fuga Daca o sonnça preci, jura 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 O meu senhor tá complicado Muita treta por aqui Já tá até pra confessar Jura Jura Eu pensei em desistir Mas me lembrei de bons momentos O quanto nós sonhava quando era pivete Jura 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 Fica complicado pra nós que veio do pão Meu mundo era preto e branco Vontade de sorrir não tinha E quantos queriam assassinar meu sonho E quantos falaram que eu ia morrer de rimar Mas é que eu sou filho do dono Sou filho do melhor guerreista Desenhou minha história no papel Com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem Coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade E é uma casa com janela e paisagens Mas me lembro do veneno Minha mãe chorando de medo Quer dinheiro e goteira no teto Que louco destino da vida A macela tinha Minha primeira letra foi no ferro, velho Vá pro reto, sai da reta Que eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas se eu tirar o pé do chão E o melhor desenhoista me falou Que a vida é uma paleta de cores E cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a mãe É que eu fui tirado, fui discriminado É que eu já trampei na feira Eu já venho de ceder na porta de mercado Eu vim de baixo, eu vim de lá Eu vi minha mãe me carregar E ainda pegar com o sol lotado A vida é louca, quer vida boa Mas se vim da aroa é pra se molhar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar lá O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas se eu tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas se eu tirar o pé do chão É o GM do beat E pra cá não mais ou menos E pra cá não mais ou menos E pra cá não mais ou menos Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas Meus foguetes, meus brinquedos Minha casa De repente eu vi os cara em bicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo pra atrasar Mas hoje é justo e quando tem que ser, será? Mas pode pá Só pra roncar Na cara deles eu saquei a velar A goma zero na rua que eu vou sacar Tem tanto quarto que eu nem sei se rodar Mas é assim mesmo Mais uma vela que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta Chega de papo furado De comédia que se faz de amigo Joguei fora Paulo da Lagoa Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só adorei Esse é bad break Esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Faço pente fino Bato na unha Na inveja nós taca só o grosso Olho gordo não entra na China Favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia a dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou de perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Chega de papo furado De comédia que se faz de amigo Joguei fora bolo da lagoa Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar foco da missão Fala, fala, só adorei Recebe de break Esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Passa o pente fino Mato na unha Na inveja nós taca só o brus Olho gordo não entra na China Favelado sou cria do mundo Só Deus sabe nosso dia é dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Relíquia é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Relíquia é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Caralho O soneca tá produzindo demais Mais 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 Aê pretão meu aliado, tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado, tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado, vendo neguinho favelado Saindo no corre cedo, botando o placo Eu mesmo tô no meu peão com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado, jogado Preto favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários E aí, Rony, te love funk O pai do trago, o piano, tá bom? E aí, Rony, te love funk Cara, eu sou neca, tá produzindo demais Aê, pretão meu aliado Tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado Tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado Vendo neguinho favelado Saindo no corre cedo, botando o placo Eu mesmo tô no meu peão com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado Jogado, preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato Jogado, preto favelado É o GM, o beat, e pra cá Vivi, olhando pro nada, olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada mudou o patamã Enfim, Deus mudou minha vida, eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome e sei nada na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar É o GM do beat e pra cantar Olhando pro nada, olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida, eu sabia que ia chegar Varias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome e sei nadar na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi DJ boy LGF O beat E pra cá Passa a visão Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Tão mente mais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensava Ia acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim Do que eu sou Modelos e naves que ontem Era distante agora Corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou, não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Ha! Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Tão mente mais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensava Ia acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim Do que eu sou Modelos e naves que ontem Era distante agora Corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta Que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Ha! Quer falar que foi minha ex Agora é tarde DJ boy É o GM Do beat E pra cá No Brasil Diretão meio Pai Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no banco da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe E a tela de Ferrari Não tira o pé do chão Mano feita a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu a bulida e o leão Puro de coração Fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo É o GM O beat E pra cano Obrigado pelo ziframento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no banco da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe E a pele é de Ferrari Não tiro o pé do chão Mano feita a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu a bulida e o leão Puro de coração Fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo É o GM do beat E pra cá no Brasil Ave Maria Tinha que ser o gerente E no tempo de novo Eu moço, nós não tinha carne Arroz, feijão, com ovo frito Era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo Tava de passagem Vi minha mãezinha orar por mim Pra não fazer um desastre De rica pra esse partiu Corre Se a danada se envolve Bota na favela uns kit pra ficar bigode Passa no baile de motão Nazaru 20 do golfão Em cima de mim o seu azulzão Bem louco O que Deus tem pra mim? Mano Vou seguindo o vídeo Chegando Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gereca É tinha mesmo Mas não vou ficar sem desbarate não, momento O vento que vem tá lá também vai me tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser Tem que ir pra cá A vida é louca crioulo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser Tem que ir pra cá A vida é louca crioulo E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca da lupa que hoje é domingão E faz 30 graus em São Paulo Vamo que vamo Máximo respeito e famílias racionais Tá ligado? E de Dioria E no tempo de lua o moço não tinha carne Arroz, feijão com ovo frito era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo tava de passagem Vim minha mãezinha orar por mim pra não fazer um desastre De cabeça e parte o cão Rica se a danada se envolve Bota na favela uns kit pra ficar bigode Passa no baile de motão Nazaru 20 do golfão Em cima de mim o seu azulzão Bem louco O que Deus tem pra mim? Mano Vou seguindo o vídeo Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gereca, tinha medo Mas não vou ficar sem desbarate não, momento O vento que vem tá lá também vai me tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Dá pra andar pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá Me der louca crioulo Parei na quebrada e refleti Dá pra andar pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá Me der louca crioulo E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca da louca que hoje é domingão E faz trinta graus só um fome Vamo que vamo Máximo respeito, famílias racionais Tá ligado? E de Dioria E nos teremos de doente E placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nóis sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas não casa a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nóis não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nóis tá fazendo um truco RJ nóis desenrola que nóis troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é a indígena e nós criamos Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nóis desce pra praça Dia de final nóis que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea Os menores são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Arraquitando, carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigarro Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nóis sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas não casa mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nóis não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nóis tá fazendo um truco RJ nóis desenrola que nóis troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é fã indígena e nós criança Querem contrato pelos acessos da CDB Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nóis desce pra praça Dia de final nóis que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea Os menores são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Carapitando, carrepipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Nós é alerte, alô rapaz Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM, o beat, emplacado Passou lá na TV que nóis tava no erro Passou lá na TV que nóis tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fizer por vir que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nóis vencendo essa ocasião As dificuldades, os empecilhos no caminho Quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento e um carro Que é lindo, um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida Vai show Ai na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que Zé Povim não gosta Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fizer por vir que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nóis vencendo essa ocasião As dificuldades, os empecilhos no caminho Quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento e um carro Que é lindo, um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida Vai show Ai na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que Zé Povim não gosta G Rousseau Não dá É o GF Do beat O mais fraco Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o Gioria Um forte abraço pro leal Um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é Depois que eles viram o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil E tal que fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave E o invejoso pulou alto Fala, dou, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem Pai torço até pra quem um de mim Tô fortalecendo Até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que Se as bandida querem dar pra mim Antes não tinha nada Agora nós faz assim Faz um mês em festa Nós faz o tigre dormir Bota essa badia De Prada e Luívia E batida no mar Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles reza pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles reza pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Nesse patamar Nesse patamar Como pode ser tão novo Filho, uma brisa que cê tava tomando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E ia fazer um churrasco, pá Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai Até mesmo meu pai morreu, pá Tava tendo um churrasco, ó, gente quebrado Eles não nasci, igual vai black, pá Uma brisa que... Não nasci, igual vai black, pá Aí cê passa e falou O que, filhão, pá? Faz um peão lá no condomínio lá, pá Cê vê como que é, pá Eu fiz uma peão e eu caí black Tá lá em mim, mãe Tirei uma brisa E aí meu bom, cola na grade É, qual é o peão, sem novidade? Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria se mas tivesse parado Olha os pretinhos, hoje fede a ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou olha o traje do trutra Outros falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada e sou cria de rua Na labuta Dentro do meio se serviu a canapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois capão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus eu digo amém Agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja perrego, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vinda madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Cresce Cresce O menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou Menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação Oh O que não vai faltar é determinação Oh Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em mãe eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Deus só tira a barra que tá na sua vida Mas a mansão cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com planos de sonho alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou Menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação Oh O que não vai faltar é determinação Oh Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em mãe eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em mãe eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Mais dedicado que eu Talvez tenha ou não tenha Quantas vezes fingi parecer tá tudo bem Tem dias que é foda Mas não pago papo pra ninguém Nem vou falar da minha vida O nego quer te ver sempre na pior descida E se eu tiver bem vai ser um tormenta A inveja me vendo Meu voucher subindo A louca me querendo Por isso não me apego no que vem Vai que o tempo isso Vou pra tirar minha paz Então prefiro nem estar tendo Então cê deixa eu aqui mesmo Quieto no meu canto Muito buco buco Nunca foi bom pra malandro E quem tiver na vez só tenta Que a consequência vai ser tu tentar de novo Com o perrequeiro não dou espaço e nem me vou Que vários tapos no fluido que cê tem Mas quem que tá quando o bagulho fica Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Vencer na vida não é só Chegar em primeiro Que as vezes que nem tá não pode É mais mil grau E verdadeiro Dinheiro não compra mancada não Mas compra O amor dessa befeira Mas na beira mil grau E as amizades que não presta Jesus foi traído Pujou das trinta moedas Que Deus me guarde que me ia Me livra dessas Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Chega de papo furado De comédia que se faz de amigo Joguei fora o polo da lagoza Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só torei Esse é bad break, esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Faço pente fino Bato na unha Na inveja nós taca sal grosso Olho gordo não entra na China Favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia a dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu to junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou de perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu to junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Chega de papo furado De comédia que se faz jamico Joguei fora bolo da lagoa Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar foco da missão Fala, fala, só adorei Esse é bad break Esse é vacilon Quem vai pela mente dos outros É pior Passa o pente fino Mato na unha Na inveja Nós taca só o brus Olho gordo Não entra na china Favelado Sou cria do mu Só Deus sabe Nosso dia é dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo E comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Geme, abre o mic e deixa os menino cantar Que o sonho é de maluqueiro e faz até os playba dançar Que a minha vida hoje é outro patamar Mas foi sofrida e dá vontade de chorar Só de lembrar Que na antiga nós não tinha o que comer Antigamente só sonhava com as lalá Hoje elas liga louca, doida pra me ver Meu guarda-roupa, luibigute, ouro e prata Casa na praia E a coroinha quase virando caissara Minha gata montada Bolsa de grifo e doutique Vida de artista Muitas conquistas Deus lá em cima Ele vai tá sempre pronto pra te ajudar Passei no baile, baile Elas pousou Viu que os moleque tá contando de verdade Mas é mó simplicidade Sabe fazer amor Assim não vale, vale Só nós contou É que os moleque agora tão contando o vento Tão guardando os momentos Que tem valor E olha de novo nós aí pra falar de superação Pra quem ficou sem chão As irmãs de sustentação Nós não tinha de ir A fé me trouxe a direção O sonho de perseguir as batidas do coração Eu já errei na minha vida querendo acertar Passei por lugares que os seus fizeram eu passar E se eu passei é que eu passei Eu tô aqui na luz Só tô querendo ser feliz Porque triste eu já fui Não deixe o gelo se afogar nessa dose de blue Tipo piratas do caribe pelo mar azul Só fatiando a negativa que tenta alcançar Radiando felicidade o melhor vai chegar E chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu Por isso chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu Por isso chegou Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia Eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias Hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus ancestrais De motor potente andando pra frente quando olho pra trás E do retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todo E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom Lataxe 7 e 4 deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra adoçar o paladar mano dos vida louca A cada passe no foco Comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado Garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi uma luta A cada passe no foco É blue oil salo no baile cheio de mulher PM lacradão com bonazinho do jacaré Invejoso que é minha vida mas ele eu nem sei quem é Fatorial de um milhão na conta Os favelado foi alta e venceu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é beijado sempre foi mais eu Inspiração pra molecada quando eu colo na quebrada Os que desacreditou me vê falta sorrir Se não é Deus na caminhada Qual seria a minha jornada? Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e aprendendo certo pelo certo E faz ideia que ventana é certo e o papo é Sou sempre atento com a inveja que entra no meu caminho Mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de ossos eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de ossos eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme eu tô protegido De tudo que eu não andas com o que eu não estou É a OGM, to beat e pra cama mais um É a OGM, to beat e pra cama mais um É o OGM, to beat e pra cama mais um A fé que eu sou merecedor, corre a tarde do meu, por isso chego